E eles resolveram que 11 artigos, isso estava muito bem caracterizado, e 11 artigos foram retratados, retirados da literatura de uma única vez, e isso veio a público no final de março de 2011. O que aconteceu? Eu estou mostrando esse exemplo, para dizer, bom, isso é lamentável, aconteceu, e o que aconteceu em função disto? Logo em seguida, no dia 6 de maio, já a assessoria de imprensa da Unicamp soltava essa nota, dizendo que realmente tinha instalado uma comissão de sindicância para apurar possíveis irregularidades, e as irregularidades foram encontradas. A Unicamp, muito cuidadosa, tinha três cópias dos espectros, a cópia original e mais dois backups, e a comissão, segundo um relato do professor Fernando Gallenbeck na reunião anual da SBQ deste ano, a comissão verificou os espectros e viu que nos três bancos de dados, os espectros, o ruído não era, não batia com o que tinha sido publicado, os espectros realmente tinham sido manipulados. em função disto, a Unicamp, então, passou a ter agora uma comissão processante, e essa comissão processante, para ver o que fazer com o professor, porque em função, a pena pode ser advertência, suspensão ou demissão. Em outubro, veio a nota de que optou-se pela suspensão. O professor Cláudio Ayroldi foi suspenso por 45 dias, e na folha consta isso aí, dizem eles que tiraram da nota, tem um probleminha no texto aqui, mas isso foi que foi tirado, que saiu na folha. Então, o professor Cláudio Ayroldi pegou uma suspensão de 45 dias, e a informação agora é que ele pediu já sua aposentadoria nesse momento, que ele está se aproximando dos 70 anos. O que acontece no Mato Grosso? Também a Universidade do Mato Grosso, isso é de julho deste ano, concluiu, essa nota que concluiu que também foi mais lento, que existe indícios de fraude em pesquisas do professor, no caso aí o Denis Guerra, e, portanto, foi nomeada também uma comissão processante. Então, tem uma comissão processante trabalhando na UFMT para decidir que pena aplicar ao professor. Isso ainda está em andamento, a greve que teve atrapalhou isto, a UFMT está sendo muito cuidadosa, está tendo procuradores externos, dois procuradores externos da UFMT participando da comissão de sindicância para ter isenção, etc. E tudo isso está fazendo com que a coisa seja lenta, e a informação que a gente tem é que não terminou ainda, ainda não saiu o parecer da comissão sindicante. Recentemente, há dois meses, ele foi entrevistado e aí os senhores têm a manifestação dele dizendo que ele mantém ainda que ele é inocente, apesar de tudo que já foi encontrado, ele diz que é inocente e que ele está questionando a decisão, etc. Os advogados estão trabalhando e que ele está muito tranquilo, que está trabalhando, etc. E se a gente entrar, realmente, ele continua publicando, continua trabalhando, inclusive publicando. Quem quiser ler sobre esse caso, nós recomendamos, eu recomendo muito que leiam esta matéria na revista Piauí de outubro do ano passado. Essa matéria é muito interessante porque, além do mais, ela vai ser uma espécie de uma revisão dessa conversa de hoje. Porque o Bernardo Esteves, ele é um jornalista muito experiente, trabalhou na ciência hoje, e ele toca em todas as questões da ética nesse artigo, ao mesmo tempo em que ele discute esse caso envolvendo o professor Ayrod e o professor Guerra. Aqui começa com essa chargezinha, que tem esse milagre aqui em que ele está dizendo acho que aqui na fase 2 você podia ser um pouquinho mais explícito. É a brincadeira que esse aqui está dizendo. Então, eu estou citando só o caso de fraude desse caso e agora eu vou citar alguns casos de plágio, onde o primeiro caso que eu gosto de citar, que estou citando mais recentemente, e que eu chamo de plágio patológico, são dois estudos que foram plagiados da Química Nova nesta revista aqui, que é a revista Analítica. Então, o primeiro estudo que foi plagiado é esse aqui, de 2005, que é um trabalho do pessoal do Rio Grande do Sul, foi plagiado e foi republicado, exatamente o trabalho inteirinho, eu chamo de plágio patológico porque é o trabalho inteiro. Foi copiado, mudou os autores, eventualmente mudou o título, mudou os agradecimentos, e nós vamos ver isso. E foi plagiado esse trabalho de 2009, é um método potencial método de determinação de cobre em cachaça. Determinação do teor de cobre na cachaça. Mesmo cara, é a mesma pessoa, plagiou dois trabalhos e copiou inteiro. Vou mostrar esse segundo para vocês verem aí, como é que é o plágio patológico. Vejam qual era o nome original do trabalho lá em azul. Veja o nome original aqui. E o mais interessante é que ele nem se deu conta que esse início aqui era o nome do trabalho, o título do trabalho. Ele traduziu o título do trabalho aqui. Ele traduziu até o título do trabalho, apesar de ele ter mudado o título do trabalho. Então é um plágio patológico. Vejam o que ele fez nessa figura. A figura é a mesma, exatamente a mesma. Vai de A a E. Só que aqui não tem o D. E o que era D virou C. Sumiu a solda. Está o fio de prata como C. Vejam os agradecimentos. Os agradecimentos são totalmente distintos. Coitada da professora doutora Ana Lúcia da Mata, coordenadora do programa, recebeu um agradecimento. Vejam as referências, exatamente as mesmas referências. Isso é um plágio patológico. Característica do plágio patológico. Um trabalho publicado em uma revista conhecida é colocado em uma revista secundária, menos conhecida. Então é o caso. Química Nova, amplamente conhecida, a revista analítica estava começando na internet, etc. E demorou dois anos, inclusive. Isso aconteceu em 97. O pessoal só se deu conta que o plágio tinha ocorrido e em 2007, o plágio, o pessoal só descobriu em 2009. Isso é plágio patológico. Em 2009, em novembro, fomos surpreendidos todos nós com essa manchete na folha que a reitora da USP está sendo acusada de plágio em estudo sobre vírus. Então um trabalho aqui de Ribeirão Preto, com cerca de, se não me engano, nove ou dez autores, entre eles a então reitora da USP, que na época estava ainda na reitoria. É um grupo formado por bioquímicos e farmacêuticos que publicou um trabalho em 2008 com três figuras idênticas de um outro estudo que saiu em 2003, um pessoal da UFRJ. Além disso, tinha trechos também desse outro artigo no artigo de 2008. Isso em novembro de 2009. Em fevereiro de 2011, pouco mais de um ano depois, a USP demitia o autor principal, que é o Andrei Mar Soares, professor aqui em Ribeirão Preto, e anulou o título de doutorado da Carolina da Láqua Santana. Então a USP, a aluna que se considerou que o problema de plágio aconteceu, culpa da aluna de doutorado, e o orientador eram os principais responsáveis. Foram os únicos punidos. Se os senhores entrarem com o nome Andrei Mar Soares, hoje os senhores vão encontrar que ele é pesquisador visitante na Fundação Oswaldo Cruz, em Roraima. Ele está em Roraima no momento, com pesquisadores. E o currículo dele está no CNPq, ele coloca tudo isso direitinho, e não fica claro se ele já está com bolsa de pesquisadores 2D, tem três estrelas lá, que não está esclarecido o que são as três estrelas. Então, aqui houve uma punição bastante severa. Outros exemplos de punições. Um ministro da Defesa na Alemanha, jovem político em ascensão, Karl Theodor Gutenberg, teve que renunciar ao cargo, era cotado para ser primeiro-ministro, etc., porque defendeu uma tese na área de direito, usando, ele tinha sido membro do parlamento, usando pareceres de assessores do parlamento, ele usou na tese como se fossem textos dele. Dançou, a tese foi anulada, ele teve que renunciar ao cargo, recentemente soubemos que ele tinha, agora está nos Estados Unidos por dois anos, para repensar a vida dele. Mais grave ainda, este ano, o presidente da Hungria acusado de plágio, e eu coloco esse exemplo, para ver que plágio, coisa que fica no papel, é um fantasma que pode voltar a assustar a pessoa que fez, que cometeu o deslize, em qualquer momento da vida. Ele defendeu uma tese de doutorado em 1992, 2012, são 20 anos depois. Agora ele está no auge da vida dele, como presidente da Hungria. Ele tinha sido atleta olímpico, da Hungria, e escreveu uma tese sobre esportes olímpicos, e se descobriu que na realidade, grande parte da tese, era a tradução literal de outras fontes, sem assinalar a fonte. Plágio. Nesse dia, ele dizia que, ele dizia que ele não pensava em se demitir. Vejam que o dia é 29 de março. Dia 2 de abril, se demitiu, porque ele não tinha mais condição nenhuma, de continuar liderando o seu país. 20 anos depois, ele pagou o preço, e existe na Europa uma comissão, uma equipe de pessoas informal, que se chamam caçadores de plágio, e eles se dedicam principalmente a caçar plágio de figuras importantes na política, que não tem razão nenhuma para ter um doutorado. E eles já derrubaram diversos casos, não são só esses dois que eu mencionei aqui. Bom, se vocês quiserem acompanhar essa questão de artigos retirados, existem jornalistas, dois jornalistas americanos, que tem um blog, que é o Retract Watch, só dedicado a isso. E foi através desse blog, que nós no Brasil ficamos sabendo, do caso Airold Guerra. Porque esse blog foi quem primeiro soltou, e aí um blogueiro de Brasília, soltou a notícia, e acabou na Folha de São Paulo, no final. Esse seminário, a parte toda de princípios, está baseada nesse livro-texto, quer dizer, existe um livro-texto de ética, para dar um curso inteiro, de um semestre, na graduação, com capítulos, exercícios no final do capítulo, etc. E mais recentemente, também baseado neste livro aqui, nesse livreto, produzido pelas Academias de Ciências dos Estados Unidos, que está disponível no sítio da FAPESP para download, e a FAPESP está informando, desde o ano passado, que eles estão produzindo a tradução, e vão publicar a tradução desse livro. E mais recentemente, saiu esse livro, que é muito interessante. Autoria e Plágio, do Marcelo Krokowski, que vale a pena ler, porque além de ele discutir, mostrar quais são os problemas de plágio, tem uma coisa muito interessante, ele ensina como não cometer plágio. Então, vale a pena ler esse livro, e ele também tem, ele é uma pessoa que tem se dedicado a esse tema do plágio, ele tem um artigo que está publicado, na Base de Dados do Cielo, sobre a questão das políticas das universidades, sobre isto. e nesse artigo, ele analisou, ele pegou um desses rankings internacionais, e analisou três universidades brasileiras, que estavam bem colocadas no ranking, quais eram as políticas, a USP, a Unicamp, e a Federal de Santa Catarina. E ele viu que, não tem, se entrar com a palavra plágio, ética, na homepage das universidades, você não encontra praticamente nada. Encontrou, um número razoável de coisas, não muito, mas um número razoável de coisas, na Federal de Santa Catarina. Mas ele relata no artigo, que num dos bons sítios que tinha lá, na realidade tinha plágio. O texto que tinha sobre plágio no sítio, na Federal de Santa Catarina, era plagiado. Ele foi elegante o suficiente, para no seu artigo, não mencionar qual era o sítio. Mas isso está nesse artigo, que pode ser encontrado, basta entrar no Cielo, com o nome dele, e vocês podem ler esse artigo, sobre as políticas. No Brasil, nós não temos ainda políticas, nós precisamos, nós estamos caminhando, como eu mencionei, o caso Airol de Guerra, surgiu o ano passado, as agências criaram, FAPESP, CNPq, criaram normas, etc. E as instituições agora, têm que reagir, e também criar as suas normas. O nosso programa, pretende em breve, avançar, e ter inclusive, também, um código de ética do PPGQ, para os alunos, ter ciência, os alunos do PPGQ, ter ciência desse código, e seguirem esse código de ética. Esse é um juramento de ética em pesquisa, que eu gosto muito, eu termino o seminário, deixando para vocês lerem, esse juramento norueguês. Muito obrigado, pela atenção. 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 Legenda por Sônia Ruberti